Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Moto Aventura RS E hoje eu queria falar sobre como é fazer vídeos sobre motos no YouTube Falar sobre motos, seja no YouTube, seja no Instagram, enfim Falar sobre motos no geral pra mim é uma coisa muito prazerosa Pesquisar sobre moto, ver vídeos sobre moto Sobre motor é uma coisa que me interessa muito Sobre a parte mecânica, sobre o funcionamento De como as coisas funcionam Por que que acontece tal coisa O que que faz a moto ter um certo comportamento Isso é uma coisa que eu gosto muito Eu sempre consumi muito material do YouTube Desde muito tempo, lá no início Quando o Carlos Gonzalez começou a colocar uma câmera no capacete E gravar os passeios dele de moto falando e tal Eu sempre achei isso muito legal Depois apareceu o tiozão aí Deu um boom de motovlog, né Em São Paulo principalmente, tinha muita gente Aí logo em seguida apareceu o Eletro Boy Aqui no Rio Grande do Sul, né Porto Alegre Isso foi uma coisa que eu sempre gostei muito Sempre consumi bastante E eu não sei dizer por qual motivo Eu nunca fiz vídeo pro YouTube Eu nunca... Eu não sei dizer exatamente por que que eu nunca fiz conteúdo Porque eu sempre fui bastante envolvido com moto, né Eu sempre pesquisei bastante E eu tava sempre fuçando as minhas motos Eu sempre gostei de desmontar a moto pra ver como é que funcionava Eu fiz o motor da minha moto, cara, 80% em casa Então eu sempre fui muito curioso E sempre muito envolvido nessa questão de moto, né Quando eu decidi que eu ia fazer conteúdo pro YouTube Óbvio que não tinha nenhum outro conteúdo que eu pudesse fazer que não fosse moto, né Talvez seja um nicho que não movimente tanto quanto outros assuntos Ou até mesmo canais que falam sobre diversas coisas Mas eu particularmente não conseguiria fazer algo que não fosse relacionado a moto Claro que eu ainda não recebo nada pra fazer isso Eu faço no Instagram Posto coisa no Instagram Na página que é Moto Aventura RS também Aqui no YouTube também não recebo nada e tal Mas é um negócio que eu gosto muito de fazer Pretendo um dia monetizar isso, né Porque, cara, falar sobre moto é basicamente uma paixão Eu não falo porque eu quero ser conhecido Ou porque eu quero que uma marca me contrate Basicamente eu falo muito sobre moto Porque eu realmente gosto É uma paixão, um negócio que é realmente aquela paixão genuína, assim, sabe Quando começa a falar de moto é um negócio que me inspira muito, assim Que me deixa muito entusiasmado Inclusive o lance do podcast é um negócio que eu gostaria de um dia Ter o mesmo desempenho que eu tenho no podcast O entusiasmo que eu tenho lá Colocar nos meus vídeos Porque, cara, os vídeos que eu falo, por exemplo, falando pra câmera É um pouco diferente Porque eu tô falando sozinho, num quarto Com uma iluminação na minha cara E uma câmera parada na minha frente E no podcast tem o lance de eu estar interagindo com outros amigos Que têm a mesma paixão que eu Então tu acaba tendo um jeito diferente Tu acaba falando de uma forma diferente O entusiasmo é outro, né Um dia talvez eu consiga trazer aqui pra câmera Esse mesmo entusiasmo Esse mesmo jeito de abordar o assunto, né Mas basicamente é muito legal, assim, poder falar sobre moto Tem um espaço que eu posso falar sobre moto Porque basicamente, assim, os amigos que eu venho fazendo Durante o decorrer da vida Principalmente depois que eu comprei moto Eu basicamente falo de moto com eles Os que não gostam de moto, às vezes, ficam meio perdidos E eu acabo sendo aquele cara chato que no meio da roda Sempre acho uma maneira de falar sobre moto Claro que com o passar do tempo Eu consegui deixar isso um pouco de lado Porque eu via que incomodava um pouco a galera, né Às vezes tava eu lá falando de moto Com uma galera que nunca sequer subiu numa moto Poder, então, ter um lugar pra falar de moto E aí eu me forço a pesquisar Pra trazer uma informação correta, né Ou também fazer um vídeo mexendo na moto Pra mostrar como é que faz tal coisa Eu perdi, inclusive, de fazer alguns vídeos Mexendo na suspensão da minha moto Fazendo a lavagem da minha moto Eu tentei até fazer o vídeo, assim Mas não ficou legal A câmera acabou no meio do caminho Eu não conseguia falar, enfim E aí acabou que não gerou um conteúdo tão bacana Mas sim, eu vou trazer um conteúdo também Um pouco mais prático Fazer vídeo dá um certo trabalho Como eu já falei antes Tu pesquisar, tu criar roteiro Tu gravar, tu editar Tu ficar num quarto vazio Com lâmpada na tua cara Com a câmera na tua cara Falando sozinho Isso tudo gera um trabalho E aí tu posta na internet Às vezes tu não tem o retorno que tu quer Tu não tem a audiência que tu quer Que tu imaginava, sei lá Isso gera um pouco de frustração Então Um dia a gente vai conseguir chegar no nível de Ter uma audiência fiel Receber uma grana por isso Até pra conseguir comprar mais equipamento Iluminação Fazer um cenário, né Mas no geral É muito legal Porque basicamente A galera que me acompanha Eu sei que é a galera que Curte moto A galera que tá sempre ali Comentando Dando um like A galera que Assiste os vídeos mesmo Eu sei que são pessoas Que gostam de moto E que muitas vezes Até não tem o comentário No próprio YouTube Mas o cara vem me chamar no WhatsApp Bah, eu vi o vídeo ali O último vídeo, por exemplo Que eu fiz na minha moto Eu mostrei ali um negócio Que eu tenho que resolver nela E um amigo depois veio no WhatsApp Bah, cara Eu tive esse problema também Dá uma olhada se não é isso Dá uma olhada Se não é o pneu e tal Isso é muito legal Porque basicamente Tu tá passando uma mensagem Tu tá interagindo com as pessoas Sobre algo que tu gosta Então isso de certa forma É bastante gratificante Digamos assim Apesar de não ter tanto público Não receber dinheiro por isso É gratificante Porque tu tá interagindo Sobre algo que tu gosta Com muitas pessoas E na verdade a maioria Tu nem conhece elas pessoalmente Elas só compartilham Desse mesmo sentimento Que é o gosto por moto também, né Então é isso, gurizada Basicamente Isso é Falar sobre moto pra mim No YouTube Isso é gerar conteúdo Sobre moto No YouTube E isso é uma coisa Que me motiva bastante Eu gosto muito de fazer Um dia a gente vai ganhar dinheiro Com isso Tomara E aí vai ser possível Fazer cada vez mais Um conteúdo melhor, né Então é isso, gurizada Esse foi o vídeo de hoje E até o próximo vídeo Valeu Fui Tchau Tchau Tchau